Onde estou? Como foi, César? Vou querer que você faça um favorzinho pra mim. Tá vendo esse pendrive aqui? Tem uma música que eu compute pro concurso de música pop lá da Rádio do Povo. Vai lá, quebra esse galho. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. É o que eu conheço. É aqui que tá fazendo a exposição pro concurso? Nossa, tá muito bom isso aqui. Você é quem fez? Foi. Foi eu mesmo. Como você vai descobrir que eu escrevi a música dele no Lhambuco? Ele vai ficar muito puto comigo. Mas por que você fez isso, velho? Você é louco? E aí? Você vai resolver isso como agora? E aí? E aí?